E aí pessoal de casa, ó, eu, a Beto Chuca, hoje fui incumbida de fazer toda a cobertura do bloco Bora Bora que acontece hoje, dia 16 de março, aqui em Piedade, tá certo? E nada melhor pra explicar toda essa, toda essa estrutura, todo esse mega evento do que ela, né, que é também uma das responsáveis, vem aqui, vem aqui câmera, ela que também é uma das responsáveis pelo bloco, é a Márcia Fafagóis, tá certo? Márcia, me conta um pouquinho, como foi planejar isso e de quem surgiu a ideia? A ideia inicialmente surgiu dos amigos que resolveram fazer as festinhas em casa e graças a Deus a gente tá aí na rua há 10 anos, 6 anos com o bloco, um bloco que tem muito sucesso, muito bem aceito pelo nosso grupo, um grupo que tem muito obrigado Pafagóis, estamos aí nessa 3ª edição, sucesso absurdo público, tá, a festa está linda! E o que é que o pessoal pode esperar hoje, assim, da festa? Eu sei que tem bandas nacionais, bandas de nome, né, hoje tem, fala aí um pouquinho Hoje a gente tem Babado Novo, Núcleo Elétrico, tem Marreta Massa, no Papo Só Tá Rolando Agora, Sem Razão, vai ter Shellon, tem Swing do Amor e tem outras várias atrações Olha aí, então a festa tá recheada. E em relação à segurança, o fulião que vem, tá tranquilo? A segurança tá reforçada? Conta também um pouquinho mais Tranquilo, a gente tem apoio do governo do estado, com a Secretaria de Segurança Pública, tudo esquematizado, com segurança total Fora, os seguranças particulares, você deve ter a segurança da Polícia Militar que está presente, fazer a revista, de todos os furiões que entram na nossa área da furia Nosso corredor da furia, tá lá, a galera da SDS fazendo a segurança, a revista, tá sendo muito comum, um pouco da segurança... Então, realmente, pessoal, tá bem seguro mesmo. Agora, vamos entrar um pouquinho, falar um pouquinho de tu, mulher, tu vier se fantasiada de quê? Dá uma voltinha aí, pega aí, tu vier se fantasiada de quê, mulher? O que é isso? Me explica! É o que isso? Me diga aí! Defina! Eu acho que ela pegou o que tinha em casa, aí botou e veio. Meu amor, vamos embora, né? A gente, a partir de agora, eu e a minha filha, a gente vai fazer toda a cobertura, tá certo? E vamos embora, né? Um bloco é bora, 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 bora! Pessoal, e a gente tá aqui já no bloco, bora, 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 tá certo? E eu e a minha filha, Morgana, a gente contou umas foliantes por aqui, hein? As meninas que estão com a camisa do bloco, bora, bora. E aí, minha filha, tá animada pro bloco? Tá esperando, conta sem confidencia pra gente, tá esperando que banda hoje? Marrenta é massa. Marrenta é massa. Canta uma musiquinha aí de Marrenta pra saber se foi massa mesmo. Vai, mulher, um tercinho. Vai, canta. Não lembra? E tu gosta da banda e não sabe da música? Eu não sei. Eu curto, eu também não lembro. Ah, não sei. E tu tá com o Sambinha no pé pra última aí, tá bom? Minha gente, eu acho que essa mulher tá faltando remédio, hein? Vamos embora! Ó, pessoal, e eu encontrei ela, a primeira dama do bloco Safarroide, a Paula, tá certo? Que ela é a esposa do Márcio, que é um dos organizadores do bloco Bora Bora. Paula, vem cá, mulher. Olha, a gente tá mostrando que na festa não só tem gente feia, né? Tem mulher bonita também. Dá uma volta. E aí, tem curta da festa, tá gostando? Tá ótima também. Tá maravilhosa? Tô gostando. Tá esperando alguma banda específica? Tô esperando. Ok. Babado Novo. Sabe alguma musiquinha do Babado? Não. Sabe não, né? Acabou, meu amor. Vai lá curtir, depois se fala. Vai curtir, meu. Ela só não é mais bonita do seu. Ai, o pessoal aqui tá uma delícia. Amiga, vem pra cá. Aqui tá uma delícia da festa. Tem paletão, tem banda, tem tudo aqui. E tem o pessoal que, enquanto uma banda no Zoom começa a tocar, o pessoal senta pra descansar, entendeu? Acompanha aqui, vem cá, vem cá. Mas quando a Lu começa, o pessoal se senta pra descansar. Não, meu Deus. Chegou que hora aqui? 8 horas. Chegou de 8 horas da tarde. Tá esperando o que banda? Sim. Não tem. Olha, mãe, vai ter uma vassoura, vai ter uma reta. Vai ter gel. Tem colorido de gel não precisa. Vai comer. Com certeza. Eu vou comer aqui, né? Gostei. O carnaval aí, gente. Tchau. Eu tô entendendo. Olha, eu acho que ela tá correndo, eu tenho um pôr, porque ela tá cansada, mãe. Vai me enganar, nem tá vendo. Ai, vai, pro dedinho da manhã. Vai doido e vai todo mundo, pra onde vai? Olha pessoal, eu estou aqui no camarote, logo bora agora, tá certo? O pessoal tá chegando, tá incomodando, o camarote tá uma delícia, pega uma cheirão aqui, câmera, dá uma cheirão E aqui no camarote tá super badanato, eu encontro um grupo de amigas aqui, dá uma voltinha aqui, as meninas são por aqui E eu não sabia que a Priscila da música do Calypso ia lá, canta daqui E toda mulher gosta de carinho, toda mulher gosta de elogios, uma mulher... Olha, o povo tá se afalhando na filmagem, tá bom não, o povo tá se afalhando Alegria, alegria Olha aí pessoal de casa, a gente ainda conhece A gente continua aqui no bloco, bora bora, tá certo? Já anoiteceu, meu cabelo já cresceu, e a gente vai continuar aí, dando uma girada Tentando falar com alguém, tem banda, tá certo? E agora deu um apagão, corre mulher, pode ser assalto, corre! Alegria, alegria 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 E aí, o que é que o pessoal pode esperar da Banda Bola de Rebelo? A gente tem muita animação, né? Muita audastral. Que tudo, trocarem, troca. Fez, frega. Eu conforo. Ah, então vocês vão tocar, né? Porque hoje eu também trocou um pouquinho. Tá certo? Obrigada. Tem como sair pelo menos uma palinha aí, porque vai rolar hoje. Vamos fazer. Junta aqui, Saulo. Junta aqui. Junta aqui. Junta aqui. Volcana, sabe? Aí, minha perna. Feia. Faça. A ponta, a mão parou. Isso aí é um pouquinho do que vai rolar daqui a pouquinho da Banda Bola de Rebelo lá no palco, tá certo? E agora eu vou conversar um pouquinho que eu já tô íntima. Olha, minha perna, vamos embora. Deixa eu te perguntar uma coisa. Ó, pessoal. E depois de eu ter dado na cara de umas oito pessoas, eu consegui falar com a Banda. A Malou. É a Banda Swing do Amor. Então, eles estão aqui com a gente. Você é o... Danilo. Danilo e... Daniel. É quase uma dupla sertaneja, né? Danilo e Daniel. O Daniel eu já conheço, né? O Daniel já foi muito lá em casa, principalmente de madrugada, né? Eu queria dizer assim, a Banda Swing do Amor, de quanto tempo? Qual o tempo de formação? A Banda Swing do Amor já tem dez anos já de formação. Tem uns dez anos, mas também já passou várias formações, né? Essa é a nossa terceira formação. A terceira formação. O que é que o pessoal pode esperar hoje da Banda Swing do Amor? Pode esperar um show muito bacana, muito romantismo. E a gente tá assim, tá tocando muito. A gente agradece a todo mundo que tá acompanhando a nossa banda agora. Que a gente deu uma crescida bem legal agora. E a gente só tem a agradecer e daqui a pouco é lá no palco. Todo mundo aí vai curtir com a gente. Ô Morgana, eu tô olhando pra esse rapaz aqui. O que é que tu achou? Ai... Tudo minha cara, né? Me conta, amigo, que você gostou? Ó, dá pra sair uns pedacinhos, uns textinhos, um taquinho de umas músicas de vocês. E novidade, viu? Eu só andava a bailarina, viu? Ah, é? Foi eu. Acabou de contratar. Menino, vou contratar. Vou arrasar no palco. Ok. Canta uns trechinhos aí da Banda pro pessoal de casa relembrar. Eu me lembro da história da vida que a gente passou Amigo, não tenho palavras pra me expressar E eu não vejo a hora da gente se reencontrar Talvez encontre a oportunidade Passa os dias sonhando pensando em você Meu amor Eu não quero ficar nessa... Refron, refron! Todo mundo quando a juntinho Vai lá! Tu és a mulher da minha vida É você que eu quero pra ficar junto a mim Ai, obrigada! Você é meu eterno amor Não me deixe, por favor, eu te quero aqui Tô aqui! Minha distância vai tirar você de mim Sei que também me queres o quanto eu quero a ti Ah, eu quero! É isso que peço pra ti, mulher Menino, eu tô toda mijada mesmo Menino, já que eu me emocionei agora Tem papel enchendo com a filha Ó, menino, um sucesso aí pra vocês, tá certo? Obrigado também pela entrevista, tá certo? E a gente vai acompanhar vocês arrasando lá no palco Tá ok, obrigado a todos vocês aí Tem facebook, alguma coisa que aproveita aí Se você quiser acessar a nossa page aí na internet Ó, não, peraí, peraí, peraí Eu vou botar uma tradução embaixo A fanpage A fanpage Menino É porque eu tô meio desatualizado de internet Mas é a banda Swing do Amor Todo mundo aí na... né? Da, 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 da Banda Swing do Amor Procura lá a fanpage do Amor na Swing do Amor Tá certo? Querido, obrigado Se você quiser ir lá em casa mais tarde, viu? Faça um kisuke, entendeu? Pessoal, é isso, banda Swing do Amor E vamos embora acompanhar mais coisa por aí Bora, bora! Ó, pessoal, e a banda Pegada KS acabou de tocar aqui no bloco Bora Bora, tá certo? E eu vou conversar um pouquinho aqui pros meninos Tá aqui o... tá aqui o Renatinho E aqui é o... Ó É já Esse aí vai já mesmo, entendeu? Renatinho com rima ou rima? Pode ser com rima Pode ser com rima Renatinho, aquele que libera o Besson Não, não, não Renatinho, me conta o ponto Como foi aí tocar pra praia do pessoal? Foi certinho? Foi certinho? Era um prazer Aqui com vocês, com a Morgana Deliciosa Certo, prazer Queria dizer também que é sempre gratificada a tocar nosso público Certo, né? Júlio sabe que a gente... Eu cresci aqui no meio de Jambuatão com a Farrões, com o Junto Muribeca Eu já tenho oito anos de história aqui Já vim de outro projeto chamado Banda Nosso Gede Né? Todos me conhecem, Cabelo Vermelho e tal Júlio sabe muito também dessa história Pra mim é muito gratificante tocar no nosso povo Nosso povo, nossos amigos, vizinhos, você Certo? Foi uma festa maravilhosa Como vocês viram, poderam conferir Foi uma multidão Seguiram a tua do trio Repertaram o atualizado A galera gostou bastante Teve bagunça ou o pessoal O senhor viu no seu direitinho? Foi legal, foi legal Foi legal, né? Agora deixa a JÁ falar um pouquinho Antes ele não fala nem agora nem... JÁ, e aí meu filho, tudo bom? Tá com minha irmã, tudo bem JÁ? JÁ, tá quanto tempo na Banda? A mim também Dois anos na Banda Dois anos na Banda Dois anos na Banda E aí, mas já dá pra sentir o carinho do público? Dá, dá Com esse menino aqui que é um professor, né? Pra gente Que eu comecei de baixo e ele... Eu ia pra ver ele tocando e tocar do lado dele Pra mim é uma... Olha, e olha, tocar do lado dele Tudo arrepia Esse JÁ daqui a pouco ele diz o que é que ele tem por dentro Ou já diz uma coisa Olha, o que tu achaste pra minha assistente? Gostaste? 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 Renatinho Renatinho, aproveita, canta os taquinhos aí Do Maior Sucesso em Pegada KS Aproveita e canta aí pro pessoal de casa Tem o cabelo de mola, né? Puxa, estica, solta, enrola Re cabelo de mola, re cabelo de mola Puxa, estica, solta, enrola Re cabelo de mola Tem o maior sucesso pro Pirinete Sucesso tá pegando aqui essa pra vocês Pera aí, essa música do cabelo enroladinho é cabelo de mola? Puxa, estica, solta, enrola É porque eu tava confusão, pensei que era o cabelo do... Não entendi Menino, obrigado Sucesso aí pra banda Prazer não Mas satisfação que prazer na cama Tchau, obrigado, pessoal Oi, já se quiser ir lá em casa tomar um kisuko Com uma vilacinha, acho que eu vou subir a minha parada Eu vou de lanche Tchau, menino, moleque eles, moleque eles Tchau, tchau, tchau Não vi briga nenhuma O policiamento realmente tava muito bom Não é não, minha filha? Isso, a gente tentou mostrar um pouquinho do que foi o Bloco Bora Bora É o sexto ano, né? Sexto ano do Bloco Bora Bora Foi perfeito, tá certo? Foi nota 10, mas a gente tá de parabéns Tá certo? Isso aí foi um pouquinho do Bloco Bora Bora Somos de pé agora, mas agora vamos embora Vamos embora Vamos embora Tchau, meu amor Tchau Tchau, tchau